Hoje eu vou contar a história do luva de pedreiro. Esse cara é o maior mito que já existiu no Brasil. Ele vai representar, ou melhor, já está representado a NBA, a McDonald's, a Adidas, a Ozzy, a Free Fire, a Lounge e a F-12 Belch. E ele somente tem que falar uma simples palavra. Todos vocês já sabem, para quem conhece o luva de pedreiro que participou aí na Bola de Ouro e participou também aí numa entrevista com o ator famoso de rock, ele só tem que falar receba, somente receba.